Quando tu vê lá no horizonte os vagabundos se juntando Pode ter certeza que a canjane tá chegando Escala forte de primeira, só vaga, bota de casta Belém nova, nossa casa, multidão a gente arrasta Respeito e união, atitude e determinação Retém as qualidades, a canja cruz de coração Porque os verdadeiros tá aqui Munido de skate no pé e no bolso no colomio Flamela estourada, calçalaria uma barreta Falta só o jovem esperto pra farda ficar romperta Quem conhece e respeita, quem tá junto considera Quem convive pode te afirmar que é amizade a fera Uns glória do aguardente, nego saiu da casa Puxa, prende, passa e solta nessa fumaça Quantos já colaram, quantos já te largaram Nem dá pra contar nos dedos, quantos já representaram Eu não sou maior que os pequenos, nem sou menor que os grandes Eu grito orgulho, ganja, crio Em qualquer lugar que eu ande, eu andarei Dica bem serguida, sem temer os homens Como eu te falei, rua sempre foi o meu sobrenome Enquanto a noite cai, tu já sabe onde encontrar Passa a parte do avino e vai direto pra pistar Quem tá no erro sabe qual é a nossa jogada A minha pelo menos é representar quebrada Venenovo, ganja, crio Eu contrago no coração Eu bato no peito, me digo que eu sou a rua tiozão Ganja, crio, ganja, crio Escala forte de primeira Ganja, crio, ganja, crio Fazendo a fumaceira Ganja, crio, ganja, crio Esperto e nunca de bobeira De segunda a segunda Cês vão ver nossa zoeira Ganja, crio, ganja, crio Escala forte de primeira Ganja, crio, ganja, crio Fazendo a fumaceira Ganja, crio, ganja, crio Esperto e nunca de bobeira De segunda a segunda Cês vão ver nossa zoeira Nas notícias escuras Com essa concentração Peguei meu vinho com cannabis Me larguei pra testemun Já tá tudo no esquema Os mano tudo preparado Os PM tá embaçando Mas tá tudo mocado Junto a vagabundagem X9 não cola aqui Firme é forte Irmandade é quadrilha do Colômbia Então cita na fita, na cola Para na hora, marola, rola O show prestou, se chapou Então passa a bola E não enrola Minha mãe dizia Meu filho estude Vai pra escola Eu ia mesmo pra escola Fumando uma velha Jogava uma bola É loucurada Caminhada Gritadura Revoltada Ganja, crio na madrugada Bora, bote, pé na estrada Jogo ao vivo Sem repleto Já tá no som Aperte o play Se tá com nós Tá tudo bem A rua sabe quem é quem Metendo um bombe Na combi Vongando Fumando um cone Se tem flagrante Esconde que tá chegando Os homens Deixa as ladas Mocadas Espera a madrugada Acordada O dia da calada Deixa a city lotada De trampo louco Da hora Enquanto aperta Na tora Pra as mina Indicatória Claro o dia Vambora É ganja Crio Ganja Crio Escala forte De primeira É ganja Crio Ganja Crio Faceando A fumaceira É ganja Crio Ganja Crio Esperto E nunca De bobeira De segunda A segunda Se resolver Essa zoeira Porra Aqui é ganja Crio É duplamente Porra Porra Mano Sem palavras Você faz ouvir o que?